A CIDADE NO BRASIL 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 Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi, em meu tempo. Cartas de amor, como as outras. Cartas de amor ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem era no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL